E aí, o que é legal nesse exercício? Você sempre continuar respondendo. E o que mais? Por quê? Porque quando você fala assim, ele quer se tornar gerente. Mas por que ele quer se tornar gerente? Ele quer se tornar gerente para ter status. Ou para ganhar mais. Mas por que ele quer ganhar mais? Ele quer dar mais conforto para a família. Por que ele quer dar mais conforto para a família? Porque ele não teve conforto em casa e ele quer passar essa segurança sobre os filhos. Mas você começa a pegar o verdadeiro porquê e o motivo que guia essa pessoa. Porque quando você tem clareza desse nível de profundidade, das motivações mais intrínsecas, dos desejos mais profundos, na hora de você fazer uma argumentação, uma narrativa, na aula que vem, de lá no Nomi, é lá que você tem que tocar. Porque quando você convence no nível do porquê, o como e o que vem muito fácil. Então é legal você fazer essa pergunta, pelo menos em três níveis. Mas por quê? Por quê? Ah, ele quer ter mais status. Por quê? Porque ele quer ser reconhecido. Ah, ele quer se sentir útil. Ele quer se sentir valorizado. Então são essas coisas que você vai trazendo. Tchau. Tchau. Tchau.